Quando nascemos, fomos programados a receber E vocês nos empurraram com os enlatados De USK, nove às seis Desde pequenos nós vivemos lixo comercial, industrial Mas agora chegou nossa vez Como suspens de vanturas em cima de vocês Somos os filhos da revolução Somos o que é ser religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Depois de vinte anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhãs seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso bebê de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução Somos foguetes sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola